Plantei um pé de banana macho Quem quiser banana que sacuda o cacho Quem quiser madura que pegue as de cima Quem quiser mais dura que pegue as de baixo Eu tenho uma prima que é namoradeira Só namora embaixo lá das bananeiras Já falei pra ela, sai do bananal Que banana verde tá fazendo mal Plantei um pé de banana macho Quem quiser banana que sacuda o cacho Quem quiser madura que pegue as de cima Quem quiser mais dura que pegue as de baixo Plantei um pé de banana macho Quem quiser banana que sacuda o cacho Quem quiser madura que pegue as de cima Quem quiser mais dura que pegue as de baixo Plantei um pé de banana macho Quem quiser banana que sacuda o cacho Quem quiser madura que pegue as de cima Quem quiser mais dura que pegue as de baixo Minha irmã namora um moço da cidade, o namoro de agora é muito à vontade Tá ficando gorda, ninguém sabe o que é, acho que é banana, comida no pé Prontei um pé de banana macho, quem quiser banana que sacuda um cacho Quem quiser madura que pegue as de cima, quem quiser mais dura que pegue as de baixo Prontei um pé de banana macho, quem quiser banana que sacuda um cacho Quem quiser madura que pegue as de cima, quem quiser mais dura que pegue as de baixo Prontei um pé de banana macho, quem quiser banana que sacuda um cacho Quem quiser madura que pegue as de cima, quem quiser mais dura que pegue as de baixo Minha namorada é muito bacana E eu dei pra ela um cacho de banana Me atirou na cara e me palou sem dó Olha seu cretino, macaca e avó Plantei um pé de banana macho Quem quiser banana que sacuda o cacho Quem quiser madura que pega as de cima Quem quiser mais dura que pega as de baixo Amém